Música Feminíssima Beleza e Saúde entrando no ar E nós já em clima de primavera Já curtindo, já esse pouquinho de calor, né, cabelo As flores, esse colorido Tu curte muito isso, não é, Gilson? Eu adoro, eu adoro planta na cara, adoro flor Eu também E nós estamos aqui, na parte externa do Gilson Colégio de Isagia e Beleza Que é mais um mimo que o Gilson tem para os seus clientes Um fumódromo, né? É, para os fumantes, para o pessoal que gosta de curtir a natureza É tão bom, né? Tem bastante planta, tem bastante verde Esse carro é o máximo, né? Essa casa é muito boa, o pessoal gosta bastante É, e aqui é fresquinho, é gostoso E fora o clima lá dentro, gente, vocês não tem noção O clima lá dentro é maravilhoso Porque tem um... Então ontem eu estava aqui fazendo cabelo E estava conversando com o meu auxiliar, o Pedro E ele estava falando, ele disse Olha, é o primeiro salão que eu trabalho Onde as pessoas vêm e ficam conversando Batendo papo como se estivessem em uma sala de visitas Eu nem imagino como isso é gratificante para mim ouvir isso Porque essa sempre foi a minha proposta De um salão que a pessoa realmente se sinta em casa Que ela se sinta à vontade Que ela se sinta recebida E que cada um que entra aqui Sinta, assim, super importante para todos nós É muito bom E a Claudinha da Bilizaria te mandou um recado no programa Dizendo que viu que aquilo é uma judiação Gostar um... é tipo um mi-fi de negrinhos Aquilo ali foi uma loucura, Carmen Como é que tu me avisa isso? A próxima vez eu aviso, eu prometo É, e agora eu saí dali e tenho um bolinho indo Para os clientes Super bom Isso faz parte, não é, Nilson? São os mi-fi que a gente gosta de oferecer para os clientes E já está virando, assim, uma tradição É os bolos da Janine Matins A suíte brigadeiro também do... Quebra aí, ó Que é da Janine Matins também Então isso é maravilhoso também E às vezes eu boto a mão na massa E às vezes eu vou lá e faço um bolo que me dá É, é, carinha, carinha, carinha Isso é muito bom Isso é o que você encontra aqui no Gilson Colares Visagismo e Beleza Se você quer encontrar o seu... Quer o encontro do seu exterior com o seu interior Tem que fazer uma consulta de visagismo Para ficar muito mais feliz E aqui a gente faz Não tem... A gente, Nil, a gente não me conhece Não tem custo nenhum Essa consulta hoje em dia ainda não tem custo nenhum Porque faz parte dos festejos de inauguração aqui do Salão Então venha para cá O Gilson Colares fica na Carlos Trai Filho 565 565 Quase esquina com a Anitta Com estacionamento Segurança E uma equipe linda esperando por vocês Oi, eu sou a Rô Trabalho como depiladora aqui na Estética Gilson Colares Que fica aqui na Trai Filho E voltei ao programa Feminíssima Para dar dicas de depilação para vocês Graças a Deus, então, está terminando o inverno E está começando o verão E a gente tem que começar a se preparar Preparar a pele Para suportar toda aquela função de depilação mais seguido Que antes, ali no inverno, a gente tem um espaço bem bom Agora no verão isso é impossível Porque tem piscina, tem praia Então eu sugiro que vocês façam uma boa esfoliação Depois uma boa hidratação Que é para quando o vírus se depilar A gente ter uma repinação com sucesso E que vocês fiquem satisfeitos E eu também Até eu trouxe aqui uma buchinha Que é o meu esfoliador preferido Não é caro É o meu esfoliante preferido Não é caro, é barato E isso é o que mais resolve um tratamento Eu digo tratamento porque as pessoas acham assim Que usa um dia e no outro A pele já está pronta para você depilar E não ter mais pelinhos encravados Não é assim que funciona É um tratamento É a longo prazo Faz essa esfoliação em movimentos circulares Depois hidrata bem E uma semana antes de depilar encerra E uma semana depois que depilou também não faz Só depois disso Depois de uma semana aí tu volta a fazer esfoliação Que como eu disse é um tratamento E assim a gente vai passar o verão numa boa Com uma pele bonita Bem depilada Sem problemas de pelos encravados Ah gente Essa era a minha dica de hoje Um beijo Até a próxima E é direto aqui da sala da Dani Serpa Que é onde a mágica acontece E hoje a gente vai falar da mágica dos cílios Não é Dani? Os cílios que eles viraram assim O grande ponto alto não é? Isso aí É a moldura dos olhos né? É A sobrancelha e os cílios fazem toda a diferença Toda a diferença Claro que a gente Hoje em dia as pessoas já estão muito adeptas Do cílio postiço Do fio a fio Mas tu ter aquele cílio super natural Que tu dorme Que tu acorda igual Que todo teu banho que sai igual É o máximo não é Dani? É muito legal E isso é feito com a permanente Permanente de cílios Tem algumas pessoas que tem os cílios longos Só que eles são retinhos Eles parecem um todo Que é o meu caso Eu dei cílio reto Isso mesmo Daí a gente faz o permanente É um procedimento Que a gente coloca um colinho Curva eles pra cima E depois pinta eles Tem pessoas assim que são muito loiras Tem a raiz dos cílios muito branquinha A ponta dos cílios também desbotada Então com aquela curvatura E aquela pinturinha A pessoa não precisa se preocupar Se ela não quiser passar rímel Ela não precisa Porque vai ficar o rímel O cílios todo no mesmo uniforme Viradinho E dura quanto tempo Dani? O permanente de cílios dura Em torno de um mês e meio a dois meses E a tintura de cílios dura Em torno de 30 dias Tá, mas daí eu posso refazer a tintura Pode, pode refazer a tintura E um mês e meio depois Tu pode refazer o permanente de cílios também Qualquer pessoa pode fazer o permanente de cílios? Qualquer pessoa que tenha Essa característica de cílio reto Se a pessoa tiver o cílio curvado Não tem por que fazer, né? Ou o cílio muito preto Não tem por que pintar Mas geralmente com a química Porque é uma química feita para os cílios É um permanente Feito para os cílios Então assim, ele não dá alergia Não dá nenhum tipo de problema Porque ele é colocado só nos cílios A gente isola todo o olho E não encosta na pele do olho O produto, né? Então é super seguro Não tem problema nenhum E claro que às vezes a pessoa tem os cílios assim Um castanho médio Com a química ele dá uma desbotada Então a tintura faz toda a diferença Fica lindo mesmo Sim, e não tem problema nenhum de fazer Se tu faz, é claro, com uma pessoa especializada Não é, Dani? Porque isso é fundamental Porque tu tá usando um produto químico no teu olho Tem que ser com quem entenda Quem saiba fazer Porque a gente vê muitas pessoas que não sabem fazer Que olham na internet e saem fazendo por aí Porque hoje em dia Se tem acesso a muitos tutoriais da Dani Então tem pessoas que se dizem profissionais E não são Então por isso que a gente faz questão De sempre salientar isso Porque o trabalho da Dani É um trabalho extremamente qualificado Super responsável, não é? Eu não preciso dizer que eu acho ela melhor Porque ela sabe que eu acho E realmente ela é Nessa sala aqui da Dani Acontecem as maiores mágicas Porque a gente entra daqui De um jeito e sai do outro E todas as opções que a gente tem Assim, e que vão durar Que a gente vai dormir e acordar igual Sem falar naquele teu tratamento maravilhoso Que tu mostraste semana passada E a gente recebeu alguns e-mails De pessoas perguntando o valor Porque acham que é um tratamento muito caro E não é, não é Dani? Não, não Dá pra dizer o preço? Dá, sim O volumagem de uma sessão individual É R$150, tem uma hora de duração E se fizer o pacote com quatro sessões Fica R$520 Daí fica R$130 a sessão Então é super acessível Para os benefícios que esse tratamento faz Quem não assistiu o programa da semana passada É um tratamento pra pele Que faz um efeito lifting Mais duradouro do que aqueles efeitos liftings Que a gente vê Porque ele dura uns três meses Não é? É como se a gente tivesse feito um linho de lifting Isso, e preenchendo linhas estéticas Sim, não é? Linhas finas, não é? Linhas finas Rugas dinâmicas e estáticas E fazendo esse lifting Então, ó, como vocês viram O valor é super acessível Tem que correr já Aqui pra garantir a sua hora Pra Dani Serpa Porque a Dani tem um horário muito disputado Aqui no Gilson Colares Diz na Gilson Beleza Que é maravilhosa Semana que vem a gente volta com mais Dani